Oi, amigas e amores, tudo bom com vocês? Eu sou Miriam Santos, estamos de volta para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Gente, olha só, no vídeo de hoje eu vou ter um vídeo um pouquinho diferente, vou mais bater um papo, sabe, com vocês? Nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre mudanças, sobre metas, objetivos, sabe, começar o ano bem, se organizando, organização, porque organização é tudo, certo? Com organização na nossa vida a gente consegue coisas incríveis e metas, temos metas, seguimos nossas metas, nossos subjetivos para alcançarmos algo desejado. É muito importante, mas no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um assunto bem diferente, tá bom? Vocês estavam aqui organizando a minha cozinha e a gente vai vir parar para falar com vocês. É sobre o meu canal, no meu canal eu tenho sempre falado sobre metas, tenho deixado receitinhas, tenho mostrado faxinas, minha rotina e eu resolvi mudar, resolvi mudar um pouquinho esse ano. Faz parte do meu planejamento, tá bom? Aquele planejamento inicial do começo do ano que eu falei nos vídeos anteriores faz parte, eu resolvi mudar um pouquinho o estilo do meu canal, tá bom? Você que me segue, você que não me segue ainda, não me segue aí, você que tem assistido as minhas vídeos, eu vou mudar um pouquinho, eu vou fazer uma temporada somente de receitas. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês esse momento, tá bom? Receber suas receitas, não que dicas não sejam importantes, que organização não seja importante e rotina não seja importante. É importante sim e é sempre um prazer eu compartilhar com vocês, tá bom? Mas esse período agora eu quero fazer um teste, eu quero compartilhar apenas receitas e eu espero de coração que vocês gostem, vocês já me acompanham, continuem me acompanhando, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês ao meu lado desse ano de 2024 e todos os que vierem, tá bom? E se você tem alguma dica de receita que você quer que eu traga aqui, já fala aí nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer trazer pra vocês. E é isso aí, tá bom gente? Foi só um breve... Foi só um breve vídeo que eu resolvi trazer pra vocês É... Pra falar Essa mudança que eu vou fazer no meu canal Essa mudança que eu resolvi tomar Para a minha vida nesse ano Para a minha rotina Que vai ser receitas Eu inclusive pensei, tem que fazer um cursinho, sabe? Nessa área Vamos ver o que vai dar Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Mas o mais é isso aí Eu vou compartilhar receitas do dia a dia Receitas especiais Receitas salgadas Confeitaria De todo o povo vai ter aqui no meu canal Vamos ver Se eu gostar desse novo, novo Desse novo, novo Vou permanecer assim Se eu achar melhor voltar para as dicas e rotinas Eu volto, tá bom? Mas no momento Vou trazer pra vocês receitas Deixem aí seus comentários O que vocês querem O que vocês acham, tá bom? Que eu vou amar saber Tá ok? Bom, é isso aí Vou continuar no pano aqui Parece um pouquinho pra falar com vocês Eu espero que vocês gostem Desse novo estilo de canal Vai ser com amor Com carinho Com muito prazer Que eu vou deixar pra vocês Essas receitas, tá bom? É isso aí Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau